A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, a minha Bíblia está aqui aberta no livro de Números. Números capítulo 13, versículos 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Amados, vemos que dos doze príncipes, um de cada tribo de Israel, enviado para espiar a terra prometida, dez, a esmagadora maioria, não é? Oitenta por cento, vieram dizendo o que viram, o que viram no visível. E Josué e Caleb disseram o que Deus havia dito na palavra. Os homens que estavam confessando as circunstâncias visíveis, vivendo por vista e não por fé, eles pareciam ser sinceros. Sinceros ao confessar a sua inferioridade, sinceros em confessar os gigantes, as dificuldades, e tudo isso no visível era real. Tudo isso no visível parecia realmente ser assim. Mas, como Deus é soberano e onipotente, vemos que aquilo que está no visível é inferior a Deus. Desde a queda, o homem não vê o quadro completo, mas somente vê com os óculos do inimigo. Pela ótica do inimigo, o homem se vê separado de Deus, desamparado por Deus, em desvantagem, correndo perigo. Aqui o que nós vemos é que estes príncipes estavam confessando com toda precisão, clareza e nitidez o que estava acontecendo no visível. Parecia muito lógico, correto, parecia muito verdadeiro. Mas sabemos que a realidade é Cristo e a palavra de Deus. Quando aquilo que vemos, tocamos e sentimos, que parece tão real, confronta-se com a palavra, vai de contra a palavra de Deus, certamente escolhemos a palavra de Deus. Isto é fé. Fé é quando nós decidimos crer naquilo que não vemos. Portanto, quando Abraão decidiu não contemplar o seu corpo amortecido e crer na palavra de Deus, parecia que ele estava negando a realidade. Não, ele não estava negando a realidade. Ele sabia que existe algo além do visível. Não é negar o visível, é dizer, além do visível, há mais realidade em Cristo do que eu estou vendo, cheirando, tocando e sentindo. O que vemos, meus queridos e amados irmãos, que esses dez espias pareciam ser sinceros. Mas, na verdade, os únicos sinceros aqui eram Josué e Caleb. Porque estavam repetindo, confessando e se mantendo por décadas na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. João 17, 17 diz, A tua palavra é a verdade. Portanto, a verdade soberana é o que está escrito, não o que estou sentindo, tocando, vendo, cheirando. Isto é parte de uma realidade caída e já vencida na cruz do Calvário. Portanto, é muito importante compreender que só é sincero quem está na verdade. Mas, não na verdade visível, mas a verdade que é a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é a verdade absoluta, soberana. E, quando ela for confrontada, devemos defendê-la como verdade. A palavra de Deus afirma, e é verdade, que você está curado pelas pisaduras de Cristo. Lá em Isaías 53, versículos 4 e 5. Então, através da fé, você confessa pelas pisaduras de Cristo, eu já estou curado? Mas, os sintomas no corpo, a dor, a febre, a infecção, estão combatendo contra essas duas palavras. Esses sintomas parecem ser mais reais e verdadeiros do que a sua confissão. Por quê? Hebreus 4, 14 e também 10, 23, mantém firme a confissão. Porque, quando o visível tenta contradizer, contraditar a palavra, o visível é mentira. Por mais que você sinta, por mais que você veja, por mais que você toque, a única verdade é Jesus, e sua obra consumada na cruz do Calvário. Tudo que tentava contradizer Josué e Caleb, eles ficavam com a palavra. E os anos passavam, e eles diziam, não, mas vamos entrar até a Prometida, Deus está conosco. E eles diziam, nós vamos morrer aqui, você não está vendo, os anos estão passando, esse deserto e tal. E eles ficavam, se posicionavam, a minha verdade é o que Deus falou, e ponto. Final. Quando nós nos posicionamos pela palavra de Deus, nós estamos realmente mostrando que a nossa verdade, ela é Cristo e o que está escrito. Vemos que na sequência, no capítulo 14 de Números, Josué e Caleb repetiram o mesmo discurso. Deus está conosco, nós vamos entrar, nós podemos prevalecer, os nossos inimigos foram derrotados, Deus falou que está conosco, Deus falou que nos deu vitória, e o povo disseram, não, nós vamos morrer, e vamos apedrejar e calar Josué e Caleb agora. Vamos calar eles. Porque eles estão tentando animar o povo de vitória, e sabemos que a derrota é infalível. E aí Deus interveio e falou para Moisés, até quando esse povo vai continuar duvidando de mim, serão mortos por peste. Eles serão mortos pela peste. Isso está em Números 14, versículo 10 em diante. Então, quando nós acreditamos na mentira, somos mortos pela peste. Mas quando nós cremos na verdade, somos protegidos por Deus. Veja, meus queridos e amados irmãos, que os doze estiveram no deserto, mas cada um tinha uma ótica. Josué e Caleb, eles filtravam tudo por aquilo que eles leram na palavra e aprenderam na palavra. Estando com Josué e Arão, Josué e Caleb estando com Arão e Moisés, então eles tinham uma mentalidade bíblica, celestial, ou seja, eles repetiam e confessavam a palavra, como sua realidade e verdade. Mas aquele povo que foi para a terra, os dez príncipes que foram com Josué e Caleb, eles foram afetados pelo que eles viram, os gigantes, as dificuldades. Pareciam tão sinceros dizendo, o gigante tem cinco metros, olha lá é difícil. Eles pareciam estar sendo sinceros, mas você não é sincero quando confessa o sentimento está carne. Se eu confessar para você que estou doente e depressivo, eu não estou sendo sincero. Se eu confessar para você que eu estou com ódio de alguém, eu não estou sendo sincero. Eu sou sincero quando eu confesso a palavra de Deus que diz que em Cristo eu posso tudo naquele que me fortalece. Se eu estiver com a minha dispensa vazia e confessar que eu vou morrer de fome, eu não estou sendo sincero. Eu estou sendo incrédulo. Sincero é aquele que se posiciona ao lado da palavra e diz, eu sou, e só digo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nada acrescentando e nada tirando. O sincero é aquele que diz, eu sou, e tenho, e posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Quando saímos dos trilhos da palavra, somos como um trem que afunda no pântano. Veja, nós não somos sinceros quando confessamos a cartilha do diabo deste mundo que jaz no maligno. Porque tudo isso que está no visível contra nós, Jesus já venceu na cruz do Calvário. Quando nós nos posicionamos no invisível, crendo na palavra de Deus, aquilo que é visível, que é temporário, ele é mudado. Porque a fé colocada no Senhor é um canal através do qual Deus pode mudar. Se eu confessar, vou morrer com essa enfermidade, eu estou sendo sincero? Não. Estou crendo na mentira, porque a Bíblia afirma que pelas pesadas de Cristo eu fui curado. Então, quando eu creio na mentira e eu confesso a mentira, aos carnais, parece que eu estou sendo sincero. Eu estou sincero. Olha, irmão, eu estou sincero. A minha carne está me colocando em depressão. Não, isso não é ser sincero. Isso é ser enganado pela sua carne, porque o diabo fala na carne. Estar preocupado não é ser sincero. Estar preocupado é estar enganado. Sincero é aquele que anda no espírito de fé. É o que diz 2 Coríntios 4,13. Eu não sou sincero quando eu digo assim. Eu não consigo perdoar. Estou com ódio daquela pessoa. Isso não é ser sincero. Sincero é dizer que o amor de Deus foi derramado em meu coração. Romanos 5,5. Sincero é dizer tudo eu posso naquele que me fortalece. Portanto, ser sincero não é se posicionar ao lado da carne. Ser sincero é se posicionar ao lado da verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, Eu sou sincero, eu estou muito triste, muito triste, muito aborrecido. Não, isso não é ser sincero. Isso é ouvir a carne e repetir a cartilha do diabo. Ser sincero é dizer assim, Eu sou um com Cristo. Eu tenho em mim a presença do Senhor. Por isso, eu vou viver no futuro do Espírito. Domínio próprio, amor, alegria. Eu decido andar no Espírito. Você está vendo? Ao mundo, ser sincero é confessar as circunstâncias. Mas para Deus, ser sincero é confessar a palavra. Oh, irmão, eu sou muito sincero. Eu vou dizer para você. Eu estou desanimado. Não, isso não é ser sincero. Isto é ser guiado segundo a carne, o príncipe da potestade do ar. Isso é repetir a cartilha do diabo. Isso não é ser sincero. Isso é ser enganado. Isso é ser infectado pelo vírus da serpente. Ser sincero é pensar a palavra, meditar na palavra e confessar a palavra. Porque a única verdade que existe é Cristo e o que está escrito. Tudo mais é mentira. Por mais real que pareça, é temporário. A única verdade é Jesus e a palavra de Deus. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Portanto, quando eu mesclo verdade com mentira, eu me torno morno. O mono está sempre confessando o que a sua carne está sentindo, pensando e desejando. E dizendo, não, mas eu sou sincero. Eu estou com vontade de fazer sexo fora do casamento. Não, isso não é ser sincero. Ser sincero é dizer 1 Coríntios 10, 13. Nunca haverá tentação que eu não possa resistir. Ser sincero é dizer 2 Pedro 1, 2 ou 4. Eu recebi uma nova natureza, por isso eu escapo das seduções do mundo. Ser sincero é dizer Romano 6, 14. Estou debaixo da graça, por isso não estou dominado mais pelo pecado. Ser sincero é dizer o Filho me libertou, por isso sou de fato livre. Ser sincero não é dizer estou endividado, quebrado. Ser sincero é dizer que Deus superará todas as minhas necessidades, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, quando nós criamos uma avenida para o Senhor, um caminho, Mateus 3, 3, para que Deus flua, é quando nós cremos e confessamos a verdade. Agora, muitas pessoas acham que sinceridade é dizer, ó irmão, eu sou sincero, estou desanimado da vida. Sou sincero, estou pensando em me matar. Não, isso não é ser sincero. Isso é ser enganado. Porque ser sincero é dizer, eu viverei e não morrerei, e contarei as obras do Senhor, eu cumprirei os meus anos, não morrerei na metade dos meus anos. Então, quando as pessoas, elas confessam qualquer palavra que não seja uma palavra de Deus, elas não estão sendo sinceras. Por quê? Porque Deus nos fez capazes de vencer a carne e o mundo do diabo. Porque Deus colocou a carne e o mundo do diabo debaixo dos meus pés. Se eu disser para você, pastor, eu sou sincero, eu não consigo largar o cigarro, porque ele é mais forte do que eu. Eu não estou sendo sincero. Porque o Senhor nos deu o domínio próprio. E nos deu a capacidade no Espírito de renunciar, tomar a cruz e seguir a Cristo. Portanto, quando eu acolho, concordo, abraço o que a minha carne diz, eu não estou sendo sincero. Eu estou sendo enganado. Muitas pessoas pensam que ser sincero é dar eco ao que a carne diz. Se a carne diz, estou com preguiça. Aí eu sou preguiçoso. Aí o inimigo ataca a tua mente. Ai, minha mente está esquecida. Eu acho que eu estou ficando gagá. A pessoa está confessando a cartilha do inimigo. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Portanto, muitas pessoas confundem ser sincero com repetir tudo o que a carne lhe diz. Se a tua carne diz assim, Ah, estou com ódio daquela pessoa. Aí você diz, vou ser sincero. Eu tenho um ódio daquela pessoa. Não, isso não é ser sincero. Isso é uma mentira. Porque o Espírito de Deus na sua vida te dá o poder para amar os seus inimigos, perdoar, orar e jejuar para os seus inimigos. Ser sincero é ter uma mente bíblica. Uma linguagem bíblica. Tudo que está fora da Bíblia não é verdade. Jesus falou tudo que vieram antes de mim e todos que vieram depois de mim é mentira. É falso. Eu sou o único. O primeiro e o último. Amém, irmãos? Portanto, a única verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Portanto, muitas pessoas que pensam que estão sendo sinceras ao dizer o que a sua carne está sentindo, pensando e desejando, elas não estão sendo sinceras. Elas estão simplesmente enganadas. Estão simplesmente repetindo, dando voz ao diabo. Porque o diabo fala através da carne. Deus fala através do Espírito. O diabo fala através da carne. Odeie, brigue, mate. O Espírito diz através do Espírito. Perdoe, ore por essa pessoa. Eu vou lidar com ela. Eu vou fazer justiça. A carne diz, entregue o pecado. Você é mais fraco que o pecado. Você precisa do pecado. O Espírito diz, não. Você é mais forte que o pecado. Você tem o poder de renunciar ao pecado e viver em santidade. A carne diz, você nunca vai ter o dinheiro. Você vai ficar quebrado. Você vai ficar doente. As pessoas vão te abandonar. A carne sempre está pregando. E quando eu acredito na carne e posto o que a minha carne disse, eu não estou sendo sincero. Eu estou sendo enganado. Porque o pai da mentira fala na carne, nas circunstâncias, nas sensações, na carne das outras pessoas. Portanto, é uma mentira que eu não posso perdoar. É uma mentira que eu não posso vencer. É uma mentira que eu não estou curado. É uma mentira que eu não sou próspero. É uma mentira que minha família não será salva. Porque a Bíblia diz o contrário disto. Portanto, eu não posso crer na mentira e dizer que estou sendo sincero. Não, eu não estou sendo sincero. Sincero, sem ser, sem enganação, é somente aquele que se posiciona ao lado da verdade, que é a palavra de Deus. Não há sinceridade na mentira. Amém, amados? Hã? Um bandido diz, sou sincero. Estou com vontade de roubar aquele banco. Não, ele não está sendo sincero. Ele está sendo otário. Ele está sendo manipulado por um espírito imundo. Porque Deus disse, pare de roubar, trabalhe, ajude o licitado, a obra missionária, o órfão, a viúva. Amém, amados? Olha só. Eu falei de sinceridade. Agora eu quero falar de forma breve para você sobre misericórdia e bondade. Amados, não dá para ser misericordioso e bondoso com quem está errado até que ele se arrependa. Deus não tem promessa para os desconcertados. Não adianta você querer ser legalzinho e ser falso profeta. E ficar rodopiando na igreja e prometendo bênção, milagre, vitória, consolação e salvação para quem não se arrepender e não se converter. Os mornos irão para o inferno, sim. Irão, sim. Irão, sim. Portanto, não sou piedoso quando eu fico alisando o pecador e dizendo para ele, não, Deus te ama, sabe? No final, todo mundo vai para o céu. E fico dizendo para o desconcertado que Deus vai prosperá-lo e vai curá-lo. Não vai, irmãos. Não vai. A Bíblia diz em Romanos 11, 22, que Deus será misericordioso e bondoso com aqueles que estão em Cristo. Mas que a severidade, a ira, indignação de Deus sobre aqueles que não se escondem parte do sangue de Jesus, não se enxeram do Espírito Santo. Portanto, nós não temos boas notícias de Páscoa para aqueles que estão na carne. Nós só podemos dizer se arrependa e se converta. Porque para aqueles que estão na carne não existe outra coisa senão o inferno esperando. Não podemos ser falsos profetas que queremos ser bonachões. Não podemos ser mais bons do que Deus. Deus diz que se o homem se arrepender e se converter pela graça, ele vai para o céu. Se ele não se arrepender e não se converter, ele vai para o inferno. Com boas obras, com religião e tudo. Portanto, bondade não significa ficar alisando o pecado das pessoas, querendo agradá-las na carne. Ah, eu não tenho mais notícias para os carnais. Eu sou bonzinho. Eu não falo para ninguém que ele está errado. Todas as religiões são boas. Todas levam para o céu. Eu só tenho palavras de bondade para todo mundo. Não, você está certo. Deus vai te abençoar. Sim, Deus te ama. Não, 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 meus irmãos. Ser bondoso é dizer as más notícias para o pecador. Se você não se arrepender e não se converter, você vai para o quinto dos infernos. Isso é amor. É avisar a pessoa que o caminho do pecado e o salário do pecado é a morte eterna. Portanto, há um equívoco muito grande nesses dois pontos. Ser sincero e ser bondoso. Ser sincero é crer, confessar a palavra, não as circunstâncias, sensações e situações. Ser sincero. E ser bondoso não quer dizer que você tem que ser bom na chão e ter palavras boas. Ah, eu tenho que ter palavras de consolação para todo mundo. Eu tenho que dizer para o mundo inteiro que está sofrendo que Deus os ama e que a vitória é certa, que a bênção é infalível. Não, isso não é ser bondoso. Isso é ser mentiroso. Não, não confunda bondade com mentira. Meus amados, se eu estou enganando as pessoas dizendo que Deus está feliz com elas e elas vão para o inferno, e elas estão indo para o inferno e eu não as aviso para que se arrependam e se convertam, ah, eu não quero ter notícia ruim. Sabe, o povo já está sofrendo demais. Eu não vou dizer para eles que o evangelho morno leva as pessoas para o inferno. Ah, não, não. Eu não vou, eu não tenho notícias ruins, não. Eu só tenho coisas boas para falar. Não, irmãos. Nós temos que dizer que o evangelho tem boas notícias para que se arrependam e se convertem, e tem más notícias para que não se arrepende e não se converte. A ira de Deus é sobre você e você vai para o quento dos infernos. Isso é o evangelho completo. Não podemos dizer que todos serão salvos e no final de contas Deus vai ter pena e vai lançar todos no céu. Não vai. Não vai, meus irmãos. Portanto, avisar as pessoas do perigo do inferno é amor também. Avisar as consequências do pecado é amor também. Não adianta você ficar tentando alisar o pecador e dar promessas aos desconcertados, dizendo, não, mas Deus vai te curar. Não, mas Deus vai te abençoar. Não, não, não. Olha, fica tranquilo que o profeta está dizendo que Deus tem vitória para você. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Se você não se arrepender e se converter, você vai ter uma vida tribulada, derrotada, envergonhada e ainda vai para o inferno. Porque Deus não alisa pecadores. Deus chama os pecadores ao arrependimento e se arrepender de verdade pela graça. E abandonar o pecado. Não adianta eu chegar para a pessoa que está magoada e dizer, você está magoadinho? Tá. Vamos alisar a carne junto, irmão? Dar lugar à mágoa é dar lugar ao satanás. O espírito da amargura, o absinto, o apocalipse é o satanás. Deus é um espírito de perdão e misericórdia, irmãos. Nós não temos o direito de ficar chateado com ninguém. A Bíblia diz que o sol se pôr. Perdoa e esqueça o dia de ontem. Deus não nos dá o direito de ficar magoado. Ficar magoado é idolatrar a carne. Ficar magoado é dizer que o diabo tem razão. Então, ficar magoado e chateado é estar dando idolatria, dando para a sua carne um alisamento, dizendo, você está sofrendo, carne. Ai, você está magoado, está chateadinho. Você se junta à carne e você vai para o inferno. Carne, cala a boca. Eu decido perdoar. Eu decido amar e nem vou comentar esse assunto. Porque não adianta dizer que eu perdoo você e ficar quatro, cinco dias falando para todo mundo mal de você. Então, perdoar é parar de falar nisso. E decidir no coração, eu vou orar por essa pessoa, eu vou perdoá-la e acabou o assunto desse errado. Agora, esse micro perdão, esse semi perdão, eu digo, eu te perdoo, mas eu estou com raiva de você. Sabia? Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou com raiva de você, hein? Mas eu te perdoo. Oh, mas eu queria que... Não, irmão, isso não é perdão, isso é enganação, isso é ter um demônio de estimação. Quando eu não perdoo, eu estou com o satanás, irmão. Não importa se eu sou pastor ou não sou. Se eu estiver preocupado, eu estou com o satanás, irmão. Se Jesus morre comigo preocupado, eu vou para o inferno. Se Jesus morre e eu estou misturado com pornografia, com sexo fora do casamento, eu vou para o inferno. Com título, com cargo, com dons. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso o arrependimento é essencial. Não há boas notícias para quem não está em Cristo no Espírito, se enchendo no Espírito. Não há boas notícias para o mundo que rejeita Cristo. Não há. Não há como dizer para o mundo que está na religião dos homens que eles serão salvos e abençoados. Não há palavras de bênção para aqueles que estão amaldiçoados. O profeta que condena o justo e que abençoa o ímpio. Portanto, queridos, que essa palavra breve possa achar guarida em teu coração. Você não seja apenas ouvinte, mas sim praticante. Esses dois são os que tratamos agora. Se você puder, ouça novamente. É uma palavra breve. Quem sabe escapa da primeira vez alguma coisa. Você ouve novamente, tá bom, queridos? Eu falei sobre a sinceridade. E eu falei sobre a bondade. Um tema tão equivocado, onde as pessoas pensam que sinceridade é repetir o que elas estão sentindo, vendo na carne. E bondade é ter palavras boas para aqueles que estão indo para o inferno. Isto é um grande engano. Sinceridade é confessar a palavra mesmo sentindo o contrário. E bondade é dizer para o pecador, se arrependa, senão você vai para o inferno. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Às 20 horas estaremos no YouTube para uma live maravilhosa. Eu tive um sonho profético nessa noite, irmãos, tão maravilhoso. E eu acordei pregando a palavra. E essa palavra que eu estava pregando no sonho, algo tão tremendo, eu quero passar essa mesma mensagem hoje. Às 20 horas, conto com vocês. Um grande abraço. Missionária Adriana, missionária Kátia, missionária Rosa, bem-vinda, missionária Humberto, os irmãos que estão online. Que Deus te abençoe a todos vocês e aqueles que vão assistir na sequência também. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Um grande abraço.